O Banco Central anunciou que a partir de janeiro de 2023, algumas funções do PIX serão atualizadas. De acordo com a instituição, o objetivo é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários. O código pode ser escaneado utilizando a câmera de um aparelho celular para fazer algum tipo de transação, como o PIX, por exemplo, ferramenta que vem facilitando a vida de muitas pessoas. Fazer transferência, sem precisar ir no banco, receber. Na minha casa a gente mexe com bolo de aniversário, meu marido faz, minha nora, a gente recebe no PIX e faz muita transferência também. O filho precisa de alguma coisa, mudou tudo, eu mexo praticamente todo dia. Facilidade, pagar as contas em casa. Isso evita também de ir aos bancos, de ir a algumas lojas? Com certeza. O Pedro é dono de uma loja no centro de Governador Valadares. Segundo ele, pelo menos 15% da clientela preferem fazer o pagamento via PIX. Está tendo uma aceitação cada vez maior. Ainda não bate o pagamento, a transação com cartão de crédito, cartão de débito, enfim, sistema de cartão. Mas com certeza a tendência é que supere em breve. Para janeiro do ano que vem, o Banco Central anunciou novas regras sobre os limites de transações feitas pelo PIX. Este economista explica sobre as mudanças e se elas vão impactar na economia. Em termos econômicos, essa medida não vai ter uma grande alteração. Ela vai facilitar as transações econômicas, porque o usuário não vai ter mais aquela necessidade grande de ter que ir até as agências. Basta ele procurar um correspondente bancário, por exemplo, para fazer um PIX-SAQ. E além disso, com essas alterações no intuito de simplificar a estrutura do PIX, ele vai permitir com que o usuário consiga utilizar esse mecanismo de uma forma mais fácil e ágil. Dentre as novidades anunciadas pelo Banco Central estão o PIX-SAQ, que permite ao usuário a ter acesso ao dinheiro em estabelecimentos comerciais. E também o PIX-troco, ou seja, que facilita a retirada do dinheiro em espécie desde quando a pessoa tenha feito alguma compra ou prestado algum serviço. Matheus ainda frisou que o surgimento do PIX ajudou a desafogar os atendimentos dos bancos. E isso facilita muito o dia a dia dentro das agências bancárias, porque cada vez menos pessoas vão até elas para fazer transações, para fazer pagamentos, para fazer saque. Isso ajuda e também facilita, porque as transações se tornam mais práticas e mais rápidas.